Bom dia galera, vamos lá para mais uma atividade, tranquilo gente, ó, regra de 3 que nós vamos trabalhar agora, deixa eu só me arrumar aqui, regra de 3 nessa página 22 só tem a explicação, tá, página 23 também aqui é só uma explicação, e daí galera, ó, lembrando, o exercício 1 aqui eu não vou cobrar de vocês na foto da produção acadêmica, mas eu quero que vocês façam no caderno, né, fica a critério de vocês, eu estou à disposição para tirar foto das respostas, para tirar dúvidas em casa, tá, pode perguntar para mim, olha ali ó, o item 3, cadê? As grandezas C e D são inversamente proporcionais, olha lá, ó, faz uma igualdade de fração, tranquilo? Olha lá, a letra A e a letra B da página 23, agora vamos lá para a página 24, Página 24, gente, ó, eu só quero esse de azulzinho ali, ó, mais, menos, daí ó, número de livros e quantidade de tempo, diretamente proporcional, e a letra C, que tem ali todas as respostas da letra C. O 6, o 7, o 8, o 9, o 10, fica a critério de vocês, tá, eu aconselho fazer, eu estou à disposição para tirar foto e ajudar em vocês em casa, da forma que eu achar melhor para que vocês aprendam, tá? Aí nós temos na página 25, olha ali, acréscimo e decréscimos percentuais, 100% ali ó, vezes X, calculando uma porcentagem com regra de 3, que é o que eu mais gosto, calcular porcentagem por regra de 3, tá? Para o pagamento à vista, qual o desconto em reais? Olha ali, que bênção, olha lá, uma pessoa quer comprar essa batedeira à vista, quanto ela vai pagar, ah, quanto ela vai pagar, né? Olha ali a resposta da A e da B da página 25, vamos lá para a página 26, página 26, nós temos ali o automóvel, tá, nós temos essa tabelinha, portanto, o desconto é de 19%, olha ali que legal, qual é o valor da entrada? A letra B, quanto o Luiz pagará por esse carro? Entrada de 19.200, mais parcela de 1.200, dá lá ó, 30, 49 mil, olha lá ó, 49 mil, beleza? Aí nós temos aqui essa tabelinha, só essa partezinha de azul ali, que vocês vão completar, e ali ó, total de juros, deixa eu ver, focar aqui, total de juros será de 120 reais, página 27, olha lá ó, cadê? Lá em cima, página 27, aí nós temos este outro vídeo aqui, e o restante, juros simples, olha só que legal, tá, juros simples, nós vamos estudar, nós temos ali na página 27, a página 28, a página 28, eu quero que vocês, cadê, cadê, cadê? Deixa eu acertar ali, só complete o azulzinho, qual a porcentagem de alunos que preferem voleibol? 60 lá ó, 40% mais 20%, 60% Qual a porcentagem de alunos que não preferem voleibol nem natação? 35 mais 5%, 40%, aí nós temos ali as calculadoras, caderno, gente, caderno, vocês já sabem o nosso combinado, tá? Caderno, vocês já sabem o nosso combinado, Olha aí, juros simples, capital, deixa eu só me ajeitar aqui, gente, olha lá, desfocou, Olha lá, quociente E densidade, cadê a densidade? Densidade lá embaixo, página 29 Vamos para a página 30 Página 30 Hora do estudo, se der tempo, se der tempo não, nós vamos fazer isso aqui no, na, mas aqui ó, Eu quero essa resposta, a letra D Eu quero a resposta, a letra E E eu quero a resposta, a letra D Aqui, nós temos No caderno, mas aqui eu quero que vocês façam, ó Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro Essa outra tabela aqui não tem nada, nessa página 30 e 1, é só esse bagulho louco E daí nós vamos para a última página, que é, o vídeo ficou bem curtinho, ó, não tem quase nada para fazer, ó Olha lá, letra D Letra C A tabelinha aqui para nós fazermos, gente, está desfocando muito o meu celular Tá Seiscentos E ali a letra D Tranquilo, galera Aí nós vamos voltar para o outro conteúdo, que é o conteúdo Valeu, galera, um grande abraço Valeu, galera, um grande abraço